E no dia de campo pró-milho que nós vimos agora na reportagem realizada no município de Casca, o engenheiro agrônomo da Emater nos traz os assuntos que foram apresentados no evento. Sou Rafael Goulart Machado, engenheiro agrônomo da Emater e hoje falamos sobre adubação orgânica na cultura do milho. Falamos sobre estratégias de utilização dos resíduos orgânicos, seja cama de aviário, esterco líquido de suíno, esterco de bovinos, composto de esterco de bovinos, a utilização desses resíduos na propriedade rural e como o produtor pode, através desses fertilizantes orgânicos, fazer a economia em adubos, em fertilizantes utilizados na nutrição da cultura do milho. Para isso é importante se conhecer os teores, os estoques de nutrientes no solo e a composição em termos de nutrientes que existem nesses resíduos orgânicos. Esses resíduos devem ser compostados, devem ficar na leira de compostagem por um determinado período e devemos, através da análise desses resíduos, conhecer a sua composição, a sua concentração, o teor de carbono, o teor de massa seca desses resíduos. E isso vai dizer para nós um indicador da eficiência desses fertilizantes e o quanto nós poderemos contar com esses resíduos orgânicos na nutrição da cultura do milho. E à medida que o produtor tem a produção desses resíduos na propriedade, ele economiza em fertilizantes, economiza em transportes e nesse sentido ele consegue fazer a fertilização com o menor custo, possibilitando então uma melhor sustentabilidade do sistema de produção, sem prejudicar a produtividade e ao mesmo tempo fazer um descarte correto desses resíduos, que através da compostagem e da concentração, eles terão uma menor proporção, uma menor concentração de água e consequentemente teremos um melhor aproveitamento e mais eficiência na utilização e na fertilização da cultura do milho. Meu nome é Maurício Dallacqua, extensionista rural da Emater, estou hoje no escritório municipal da Emater de Casca e hoje temos aqui um tema muito interessante para trabalhar, que é o tema da irrigação. Diversas propriedades têm adotado esse sistema, têm conseguido produtores atingir níveis de produtividade extremamente elevados, com tecnologias simples que se adaptam à pequena propriedade rural. Hoje existe uma facilidade na questão de licenciamento ambiental, na questão de outorga d'água, então hoje o produtor consegue fazer essa irrigação legalizada, que é o que a gente preconiza na Emater, tem um sistema ambiental, socialmente e economicamente viável, então a gente observa e vê os frutos que o produtor está tirando. Temos uma quantidade absurda de chuva no estado, muito boa durante o ano, porém sazonal. Em alguns momentos, como na última safra, muitas regiões do estado têm problemas com estiagem. Um sistema de irrigação pode amenizar drasticamente esse tipo de problema. Hoje o produtor conta com uma área de 30 hectares, dos quais 20 hectares são cultiváveis, e desses 20 hectares, aproximadamente 8 hectares possuem sistema de irrigação. 5 hectares para lavoura de produção anual, para silagem de inverno e para silagem e grão durante o verão, 2 hectares para pastagem plantada anual, que ele vai alterando durante o ano, e mais 1,5 hectare de pastagem perene para manter os animais durante o ano. Então hoje ele praticamente garante o alimento dos seus animais.